Show de bola, galera! Elison Gonçalves passando pra gravar mais um vídeo da nossa série 365 E hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente Hoje será o nosso quarto vídeo E essa pergunta veio de um aluno Em decorrência de um outro vídeo Falando sobre processo de desintoxicação Provavelmente você está fazendo errado Se você ainda não viu esse vídeo Volta um pouquinho E verifica esse vídeo que o processo de desintoxicação Tem como ser agilizado e melhorado com certeza Então hoje vamos falar sobre jejum intermitente Ou melhor, jejum E o processo de treinamento para emagrecimento através do jejum Basicamente nós não temos comprovações científicas Específicas, direcionadas Pra dizer que através do treinamento em jejum Você terá sim um aumento exponencial da tua queima calórica Porém nós temos acesso a informações sim Que dizem que como você tem poucos substratos Da tua alimentação Provavelmente do dia anterior E da tua alimentação do dia presente Você vai ter um fácil acesso A tua queima calórica Da gordura em específico Já que a gordura é o nosso Segundo principal substrato de energia O primeiro substrato é a nossa musculatura O ser humano em específico tem tanta energia Na tua massa corporal Na tua massa muscular corporal total Que seria capaz inclusive de acender uma cidade inteira Porque nós somos realmente uma usina de energia Mas vamos direcionar aqui Então quando você tem maior acesso a esse substrato Você sim tem a possibilidade de estar queimando mais gordura Porém o nível de treinamento Que você vai estar fazendo Durante o processo de jejum Ele deve ser um nível de treinamento Moderado Baixo no máximo Moderado Tá gente? O nível baixo É o nível mais aconselhável Por quê? Porque se o segundo substrato Ele começa a ser intensificado um pouco maior Ele vai provavelmente dar uma baixa Seu corpo vai entrar em estado de alerta E vai pegar do primeiro substrato Ou seja, você vai ter uma queima muscular E aí entra a possibilidade imensa De você estar ganhando aí Um processo de flacidez E aí o teu processo de emagrecimento Deixa de ser apenas gordura E você começa a perder massa muscular E gordura juntos Cientificamente existem aí Artigos que falam sobre O processo de jejum Como processo de desintoxicação Limpeza corporal Limpeza intestinal De uma forma geral E aí tem pessoas que fazem O processo de desintoxicação Sim, através do jejum Porém, como eu já falei Durante esse processo Não é aconselhável que você faça Movimentos muito bruscos Ou treinamento muito bruscos Porque assim você vai ter a possibilidade De passar mal De repente ter náuseas Ter repente dores de cabeça Baixar a pressão Licose baixa E por aí vai Então fica com você A carga de você realmente decidir Se vai ou não continuar Ou fazer o teu treinamento em jejum Lembrando que Se você intensificar demais O teu nível de intensidade De exercício físico Você vai ter a possibilidade Então de estar queimando Aí tem uma queima muscular E essa queima não vai favorecer Muita coisa Além de te dar fraqueza Vai também te dar Um processo ruim De você tirar depois Que será a flacidez Por queima muscular Fica com essa estratégia Espero agregar 1% A cada disso Para estar agregando Um pouquinho na tua vida Com esses vídeos Com essas informações Conto com você Curte Comenta Compartilha Marca aqui um amigo Uma amiga que está precisando Escutar Vê Assiste esse vídeo Porque Quanto mais pessoas informadas Menos pessoas doente Nós temos Na nossa sociedade Grande abraço Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau